Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Vem dizer o Seu nome Proclamai a Sua salvação Amo se há entre as nações As Suas obras E entre todos os povos As Suas maravilhas Porque grande é o Senhor Cuidado de ser louvado Mas tem nível do que falsos deuses Glória e majestade Estão diante Dei Força e formosura No Seu santuário Glória e majestade Estão diante Dei Força e formosura No Seu santuário Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor O Cântico Novo Cantai ao Senhor Todas as terras Cantai ao Senhor Vem dizer o Seu nome Proclamai a Sua salvação Anunciai entre as nações As Suas obras Entre todos os povos Do Seu santuário Glória e majestade Estão diante Dei Força e formosura No Seu santuário Força e formosura Força e formosura Para a ação Moçosura É o queун